Olá, bom dia. No quarto dia de visita à Índia, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia oficial de chegada ao país, visitou o memorial de Mahatma Gandhi e assinou acordos bilaterais entre os dois países. Dilma Rousseff foi recebida pelo primeiro-ministro da Índia, Man Han Singh. Ao final, fez uma declaração à imprensa destacando a parceria entre os dois países. Com grande satisfação, faço minha primeira visita de chefe de Estado à Índia. Agradeço ao primeiro-ministro, Man Han Singh, a calorosa acolhida. E felicito o seu governo pela bem-sucedida realização da quarta cúpula dos BRICS. Fizemos, nas nossas reuniões bilaterais, excelentes conversações sobre a relação estratégica entre o Brasil e a Índia. Como os grandes países em desenvolvimento, democráticos e multicultural, Índia e Brasil compartilham muitos desafios e visões coincidentes do mundo. Nossas afinidades baseiam-se na promoção do progresso econômico de nossos povos com a inclusão social, erradicação da pobreza e progresso tecnológico. Nossas comunidades são baseadas em esforços para promover o progresso econômico para nossos povos, combinado com a inclusão social, a erradicação da pobreza e o progresso tecnológico. Somos ainda países que privilegiam a solução pacífica de controvérsias por meio da mediação e do entendimento mútuo. Além disso, nós somos países que atingem prioridade a setiões de desfileções de desfileção, por meio da medição e do entendimento mútuo. Eu e o Primeiro-Ministro Singh estamos construindo uma verdadeira parceria estratégica inspirada em ideais comuns com fortes vínculos, não só no plano da cooperação bilateral, mas também em fóruns multilaterais, por meio da coordenação de posições conjuntas. O Primeiro-Ministro Singh e eu estamos construindo uma parceria estratégica estratégica, uma que traz inspiração de ideais compartilhados e que tem fortes links, não só no plano da cooperação bilateral, mas também em fóruns multilaterais, por meio da coordenação conjuntas entre as duas nações. Nossas aspirações permitiram a construção de uma sólida relação de confiança, que nos fortalece no enfrentamento de novos desafios e nos confere papel de crescente relevância no cenário internacional. Apesar da crise financeira global e de seus reflexos em nossos países, temos plena consciência do dinamismo de nossas economias. Notwithstanding the global financial crisis and its effects on our nations, we are keenly aware of the vibrant and dynamic nature of our economies. Nos últimos 10 anos, o fluxo bilateral de comércio e investimentos apresentou sistemático crescimento. Em 2011, nosso intercâmbio comercial atingiu 9,12 bilhões de dólares, um expressivo aumento de 20% em relação ao ano anterior. A amplitude e a diversidade das economias indiana e brasileira nos inspira a buscar novas oportunidades concretas de intercâmbio que traduzam a meta de 15 bilhões de dólares para o comércio bilateral até 2015. A magnitude e a diversidade das economias indiana e brasileiras inspiram a procurar novas e concreto oportunidades de intercâmbio que materializarão o target de 15 bilhões de dólares em bilaterais flows de intercâmbio em 2015. Para tanto, o Índia e o Brasil dispõem de instrumentos importantes, como o Acordo Mercosul-Índia de 2009, que devemos e queremos ampliar. Devemos ainda fortalecer e revitalizar o Fórum Empresarial Brasil-Índia, Cujo encontro encerrarei logo mais e que trouxe à Índia mais de 150 empresários brasileiros. Iremos aumentar sua frequência e densidade de forma a melhor identificarmos oportunidades de negócio e aprofundarmos o conhecimento mútuo. A fim de diversificar a pauta bilateral, iremos em particular promover o intercâmbio em setores com forte componente tecnológico, como aeronaves, tecnologias da informação, medicamentos e equipamentos médico-hospitalares, assim como energia nuclear civil e outras atividades. Em matéria de investimentos, saudamos o fortalecimento de investimentos e equipamentos médicos, que são importantes, incluindo a energia nuclear civil, entre outros. Em matéria de investimentos, saudamos o fortalecimento da presença indiana no Brasil por meio de seus empresários, hoje concentrada em setores diversos. Como químico, farmacêutico, suco alcooleiro e de tecnologia de informação. Da mesma forma, queremos estimular a instalação de maior número de empresas brasileiras na Índia. Em particular, acreditamos que atividades conjuntas do setor de agronegócios poderão gerar investimentos na cadeia de processamento de alimentos e refrigeração na Índia. No campo da cooperação bilateral, nossas instituições têm identificado nos últimos anos oportunidades de atuação conjunta, nas mais diversas áreas, incluindo ciência e tecnologia, espaço exterior, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, defesa, educação, cultura, esportes e temas sociais. Na área educacional, a Índia e o Brasil tornaram-se importantes parceiros de cooperação sul-sul no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Iniciativa de fomento à inovação que enviará até 2014 100 mil estudantes e pesquisadores brasileiros a centros de excelência no exterior. Em matéria de defesa, queremos concluir Índia e Brasil em breve entendimentos para concluir, concretização de projetos de pesquisa e desenvolvimento em setores de forte componente tecnológico e estratégico. A ampla e rica parceria entre a Índia e o Brasil contribui para projetar, com influência positiva, a perspectiva de países em desenvolvimento sobre a agenda internacional. No campo da governança, nossos países concorrem por meio de permanentes esforços para a construção de um sistema institucional internacional mais representativo da atual realidade global. Além da coordenação na esfera do BRICS, participamos ativamente de grupamentos como o G4, que pretende reformar o Conselho de Segurança da ONU, mudando a atual composição e ampliando-a para trazer representação de membros permanentes e não permanentes. No G20 financeiro e no G20 da OMC, lutamos para alterar... a governança dos organismos multilaterais de crédito, como o Fundo Monetário e o Banco Mundial. At the financial G20 level and G20, the WTO G20, we have fought to change the governance structures of multilateral financial organizations such as the World Bank and the International Monetary Fund. Todos esses organismos onde nos associamos em torno de objetivos políticos, econômicos, comerciais, financeiros e de desenvolvimento sustentável contribuem para a melhoria das relações multilaterais no mundo. Todos esses diferentes corpos nos quais nos reunimos em torno de desenvolvimento político, econômico, comercial, e de desenvolvimento econômico, financeiro e sustentável, ajudam a melhorar as relações no mundo. E compartilhamos, juntamente com a África do Sul, Brasil e Índia, a construção do IBAS, que desenvolve a coordenação política e a cooperação econômica entre grandes democracias dos três continentes. A Índia e o Brasil estão ainda unidos na luta pela reforma das Nações Unidas, onde juntos, num Conselho de Segurança Ampliado, poderemos oferecer importante contribuição ao sistema internacional internacional, hoje carente de legitimidade e de eficácia. A Índia e o Brasil estão também unidos, lado a lado, para a reforma das Nações Unidas, onde juntos, num Conselho de Segurança Ampliado, estará em uma posição para oferecer uma contribuição importante ao sistema internacional, um que hoje não tem legitimidade e eficácia. Na área do desenvolvimento sustentável, somos anfitriões das duas grandes realizações de conferências internacionais sobre meio ambiente. A próxima realização da Conferência Rio Mais 20, em junho, impõe responsabilidades a todos os nossos dois países, comprometidos com a redução das assimetrias socioeconômicas de suas sociedades e com a preservação do meio ambiente. Em outubro desse ano, a realização na Índia da COP11, Conferência sobre Biodiversidade, torna enfático o nosso papel de Índia e Brasil como os dois maiores países megadiversos. A presença de uma liderança mundial, respeitada como primeiro-ministro Singh no evento em junho no Brasil, será muito importante para que possamos alcançar os compromissos políticos em torno de um modelo de desenvolvimento que concilie crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente. O Brasil considera a Índia parceiro indispensável, não só pela densidade da relação bilateral, mas também pela capacidade conjunta de articulação de posições sobre questões fundamentais para o futuro da humanidade. O Brasil considera a Índia como um parceiro essencial e importante, não só pela magnitude da nossa relação bilateral, mas também pela nossa capacidade conjunta de orquestrar posições sobre questões fundamentais para o futuro da humanidade. Nesse espírito, expresso a disposição de meu governo de seguir aprofundando os laços de sincera amizade, respeito e cooperação entre os povos indianos e brasileiros. In that spirit, may I express the willingness of my government to continually deepen the ties of sincere friendship, respect and cooperation between the Indian and Brazilian peoples. Agradeço mais uma vez ao Primeiro-Ministro Singh a sua excepcional recepção à delegação brasileira e à Presidenta. E também cumprimento o Primeiro-Ministro Singh pela excepcional realização da quarta cúpula dos BRICS. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Primeiro-Ministro Singh pela excelente convidência e à hospitalidade que me e à delegacia brasileira. E, mais uma vez, agradecimento pela maravilhosa organização da quarta cúpula dos BRICS. Obrigado. 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 Obrigado.